Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Tô seguindo aqui com a sequência de jogos de deck building, né, que eu prometi que ia falar pra vocês. E eu falei, né, do Clank, Tiranus, Dominion, né, falei ali do Legendary, que são só jogos grandes, né, mas não é só jogos grandes que vive aí a mecânica do deck building. Vou falar pra vocês aqui do Vale dos Mercadores, tá, você pode ver que é um jogo pequenininho aqui, tá, mas bem divertidinho de jogar aí, que tem essa mecânica de deck building, tá. Então, assim, o jogo ele vem com 6 deckzinhos, né, cada um de um animal diferente. Então, nessa caixa aqui que chegou no Brasil, tem aqui as Araras, Escarlates e Reverentes, Pandas Gigantes Negociantes, Guaxinins Ladrões do Norte, Esquilos Voadores Acumuladores, Jaguatiricas Sortudas e Camaleões Velados Adaptáveis. Então, a ideia é que numa partida você pode jogar de 2 a 4 jogadores, você vai pegar a quantidade de decks igual a quantidade de jogadores mais 1. Então, por exemplo, se jogarem 3 jogadores, você vai pegar 4 desses decks pra formar o baralho que você vai jogar. Então, assim, o jogo você tem aqui o mercado, né, onde você pode tá comprando ali novas cartas pra você, dentro daquela mecânica de deck building, tá. E aí o objetivo do jogo é você fazer 8 pilhas, digamos assim, né, na sua frente. Então, a primeira pilha é 1, a segunda tem que ser 2, a terceira 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, por exemplo, numa pilha ou você baixa uma carta, ou você pode baixar mais de uma carta que dê aquele somatório, só que de cartas do mesmo animal. E aí, como todo deck build, você vai ter nas cartas que tem, por exemplo, algumas vantagens pra compra, algumas vantagens pra você baixar, outros que deixam você trollar o amiguinho. No caso aqui, as jaguatiricas, elas têm um dadinho aqui, ó, que vai te dar efeitos durante o jogo, né. Então, ele é bem legal também, você pode variar aqui o deck inicial, tá. Um jogo bem bacana, por exemplo, pra 2 jogadores, você usa só 3, então você pode variar bastante os decks aqui que vão ser usados na partida, que vão dar uma... os efeitos das cartas, né, dos decks, eles são meio que... eles vão combando entre eles, né, dentro ali do mesmo animal. Então, um jogo bem divertido aqui de deck building, né. Então, diz aqui, né, no Brasil chegou só essa caixa aqui, mas segundo o manual, né, tem um vale do Mercadores 2, não fui atrás pra ver, mas que teriam 6 novos baralhos, né, com mais 6 bichos aqui, que daria uma rejogabilidade ainda maior pra esse joguinho aqui, tá. Então, o deck building aí mostrando que não é uma mecânica que necessariamente precisa ser de jogo grande, né. Esse aqui, ó, pequenininho, pode ver uma caixa aqui, ó, ele cabe aqui a coisinha de compra, ele tem aqui os decks dele aqui, ó, cabem facilmente aqui na caixinha, pra você poder tá, é... 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 levando, né, quando você tá afim de jogar um deck building, e não que ela é... não tem, né, condições de levar uma caixa muito grande, tá. Então, fica a dica aí, né, se você tá procurando um deck building numa caixinha menor, né, logicamente é um jogo simples, né, que basicamente você vai tá comprando as cartas e... 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 ou baixando elas na sua frente, jogando cartas que vão te dar um efeito especial, mas... é bem divertidinho, vale bastante a pena, fica a dica aí, o Vale dos Mercadores, certo? Abração e até o próximo vídeo. Tchau!